Durante a entrega do Prêmio João Canucco, homenagem às pessoas que se destacaram no cenário nacional em 2012, na luta pelo respeito à dignidade humana, foi anunciado o primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo Coitrai Mato Grosso, D. Pedro Casaldáliga, para uma plateia formada por jornalistas e estrelas da televisão brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós queremos justamente defender aquele que não tem voz, que é excluído. E é esse que é o nosso desejo e esse é o nosso destaque no Prêmio João Canucco. O Prêmio Jornalismo é fundamental, porque é uma classe que está muito próxima a todos esses conflitos, então é uma classe que pode falar com propriedade sobre o trabalho escravo. Concorreram ao Prêmio matérias com temática do trabalho escravo contemporâneo em sete categorias, com veiculação entre os dias 18 de julho de 2012 e 30 de janeiro de 2013. Somadas, as premiações chegam a 140 mil reais. Presidente da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo de Mato Grosso, o Coitrai, Valdinei Arruda, a iniciativa reconhece o trabalho de profissionais da imprensa junto à opinião pública. Destaca o tema, promove a visão para boas práticas da erradicação, não só no Estado de Mato Grosso, mas a nível nacional. Leva o nome do Estado e o nome das ações a nível nacional também. E mais do que isso, destaca a importância de se ter efetivado e de se dar notoriedade às boas práticas que venham da efetividade na erradicação, de retirar essa prática, essa mancha do Estado de Mato Grosso, mas tirar essa mancha também do Brasil. O bispo da Igreja Católica, D. Pedro Casaldarga, foi perseguido pelo governo militar por denunciar maus tratos contra trabalhadores rurais de Mato Grosso, em 1971, através de uma carta pastoral que chegou ao conhecimento de milhares de pessoas em vários países. Obrigada. Obrigada.